Moda, chocolate, ou se quiserem, óbidos, chocolate, moda, design, designers e depois chocolate. Esta sexta-feira, dia 16, pelas 21 horas, poderemos assistir a desfile de moda do chocolate de óbidos 2018. A conceptualização ficou a cargo das estilistas, a concepção e a reprodução dos modelos que elas desenharam ficou a nosso cargo, a equipe de mestres pasteleros, temos todo o gosto em presentear-vos 18 modelos lindíssimas, semi-vestidas, aquilo que tiverem vestidas será com chocolate e algum tecido também, apareçam.